Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um vídeo pra vocês Novamente com a Saga Mad Max Hoje vamos fazer mais algumas missões aqui Já estamos aqui no topo do mundo Em cima de um morro aqui Acabei de me encontrar Com um morador aqui Da terra desolada Então é isso aí galera Vamos pro Magno Optimus Vamos voltar pro nosso carro Pra mais uma missão Muito obrigado a todos os inscritos Por ter comentado aí nos vídeos Sensacional, aí vocês estão gostando Beleza também, tô curtindo muito a Saga Mad Max Vou voltar com o Ride Só tô dando um tempinho aqui Pra gente se adiantar um pouquinho No Mad Max E é isso aí, vamos que vamos Porra, cadê meu carro, mano? Uh, mano, já assustei, hein? Achei que os caras tinham roubado Nosso carro já Beleza É, já tô chamando ele aqui, ó Cadê ele? Tá vindo, tá vindo, ó lá Então rapaziada Fiz um unboxing aí do gabinete Sensacional Hoje instalei Aqueles quatro coolers, né? Que veio junto com ele Muito facinho É, os dois coolers da frente É plug and play É, eles não usam parafuso, né? Então é isso aí E os dois de cima vai parafusinho Mas o parafusinho já veio junto com o gabinete Gabinete muito foda mesmo, galera Então é isso aí Usar a oficina para instalar o impulso de nitro Beleza, vamos usar aqui então a oficina Então Vamos lá Adquirimos aí o impulso É o primeiro mesmo? É o primeiro mesmo Desbloqueado Então é isso aí É como se fosse um nitro essa parada, né? Não desbloqueou nada ainda mais Vamos dar uma olhadinha aqui Uma espiada aqui de leve Não, ainda não Eita Ó, temos várias pinturas aí Legal, hein? Então é isso aí mesmo Agora a gente tem que testar essa parada, né? Vamos testar daqui de cima mesmo, vai Uh, caralho, velho Eita, mano Cê é louco? Que bagulho é foda, hein? Legal Bem louco Vai ajudar nós pra caramba, hein? Ó Não vejo a hora de equipar esse V8 Nervoso aqui, galera Esse carro vai ficar sinistro, vai Vamos usar o nitro Impulso, né? Na verdade, né? Vixe, moleque Logo ele é monstro Ó, se liga, vai Câmera lenta, hein? Câmera lenta Ah Pega aí, tio Eita Nossa Ô, louco Não, mano Vixe Calma, você está explodindo, velho Tamo de volta A gente pulou do precipício Cê é louco, mano Vai, vamos fazer tudo de novo, hein? Câmera lenta Câmera lenta Nossa Vai, aqui também De frente Ah, errei A física não permite Não Uh Bem na roda Vou atropelar aqueles dois caboclo que está aqui em cima Cadê eles? Ficou parado aí? Então vai, filho Ah Agora Então vai agora Opa, esse não Já passei por cima, mano Eita Toma, filho Nossa Mano, agora vamos Vamos fugir daqui, velho A gente está quase explodindo o nosso carro aí Vai Então vem Toma Lateral De novo Agora do outro lado Uh Tem uma parada aqui, ó Uma mãozinha aqui Vamos ver o que é essa parada que está aqui, ó E a gente já vai para a missão, já Vamos ver aqui Portão frágil, mano Que merda é essa? Então vamos dar uma averiguada aqui Não Não, não quero reparar É que trem nervoso é esse aqui, galera? Vou tentar puxar isso aqui com o guincho, né? O Com o arpão, na verdade Pronto Bora, vamos puxar Vamos ver Ae Isso aí Agora vamos para a frente, vai Ae Aí sim Vamos ver aqui É uma escadinha Vamos embora Vamos cair para dentro Cai daquele jeito, né? Nossa, quebrou a perna do cara, já Ó Uma sucatinha Eita Nossa Aí, aí sim Toma Recebendo susto Cadê você? Toma 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 essa cotovelada Caraca, que susto, hein? Sustei, hein? Vou ficar veiaco aqui Vou ficar ligeiro, né? Para não assustar de novo Ó Já deixa aquele like assustador aí também, galera Ah Necessário pé de cabra, mano Pé de cabra, né? Certo, então Cadê? Compre o no menudo do Max Menudo do Max Pé de cabra Então vamos lá Aqui, pé de cabra Ferramenta Vamos comprar Bora Compramos Pronto É isso aí Ah, vamos roubar essa porta aqui, caralho Vai É aqui, mano Vai, segura o X Não é para dar soco, seu animal Nossa Que estouro, mano Ó Aí sim, hein? Um livrinho Não vou ler nada, não Munição Para a nossa Cartucheira Só isso por aqui? Só isso por aqui Então vamos Vai ver, oitão Toma Segura Filha da puta Segura Que eu já Vou cortar um caminho aqui, ó Uh Tá demorando Para encher Esse impulso, hein? A gente tem que melhorar Isso aí logo, hein? Isso aqui vai adiantar Um bom tempo Para nós aí Vamos cortar de novo Essa garagem, mano? Não sai dessa garagem, caralho Vai O que que é aqui agora? Vai Vamos lá conversar com esse corpundo aqui Diz Diz pra mim o que você quer Então vamos lá Ah, tamo com o V6 aí, ó Agora ferrou, hein, véi Agora ferrou Vira da gasolina, irmão Lá o bicho é louco Lá o bicho pega Eita, porra Que isso, mano Ih, agora enrolou, hein? Agora enrolou, hein? Nossa, ficou que tá molotov Virou Call of Duty agora no bagulho Vai, Zé Já era na esconderijo, hein, galera Agora já era Uhul 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 Isso é uma história Rumo à loucura Mano, aconteceu, hein, véi Perdemos nosso esconderijo aí Olha lá o filha da puta Vamos rebentar esse cara Vai Seguir a legião do Stunk Goon Então vai, vamos seguir, véi Na verdade eu queria matar esses caras aí Mas vamos seguir então Você tá pedindo Esse aí deve ser algum chefão De alguma De algum acampamento aí E agora, véi Pra onde nós vai? Beleza Tá forte, vamos lá Novo esconderijo, tô achando, hein Ah, galera Se liga, hein Vamos dar uma porrada ali, hein Tem alguma parada aqui Escondida aqui, hein, mano Não tem? Tem, né Ah, tem sim Vamos descer aqui então Vamos ficar de grau lá, ó Se o cara não vai vir aqui Vai, filho Pega essa sucata aí Ih, munição Beleza Aí, aí, aí Mano, aí, ó Se liga Então vai Vai, branquelo E aí, acabou a graça? Acabou a graça Isso aí Vai, tio Entra no carro Ah, filha da mãe Agora, agora Toma Uh Vai, vai, vai Mais um Mais um Uou Eita Caraca, mano Explodiu Tem mais uma parada Daquela ali, hein Vamos lá pro esconderijo Onde que a gente tá pedindo Aí, senão o bagulho vai ficar A gente vai arrumar Confusão, hein A toa agora Tô vendo que o bagulho Vai ficar louco Aqui, hein, ó Ó Miraram na gente Vão sentando o dedo aí De sniper Ó Caraca, véi Depois a gente derrota Essas paradas Oita De frente, irmão De frente Nossa Caraca, véi Que pancada, mano Então vamos Vamos arrancar alguma coisa Desse filha da puta Vamos arrancar ele lá de dentro Ó Toma Uh Vamos dar um tiro de 12 Aqui no bagulho Pra Ih, não explode, mano Então vai Pegar impulso E Fogo Mais um Vai, mais um Segura aí Uh Vixe, a coisa vai ficar feia agora, hein Uh Announce o seu negócio Ou aprende o amor Abre o cérebro Uh 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 It is me Jumbucket Uh Master wrench jockey And Skilled blackfinger Who's An acolyte To the angel Combustion Who besieces Uh Who's your driver Does he have any knowledge Of medicine Uh I fear not Your pain must linger I'm sorry But He is a driver Of otherworldly skills Yes You see Why would I Need a driver Of otherworldly skills Scrap monkey Please Please We aim to enter The dead barrens And all my gear It was destroyed My infidel scavengers And We need to heal This machine If you let us work here Why Where it is Sately wheel hands And My black fingers We will deliver to you Uh Bonafide Brace pit Os caras são todos machucados São todos Fisicamente Danificados Interessante demais Isso aí Daqui pra frente Esse será o nosso Esconderijo O nosso forte Né Onde iremos Recarregar aí Nossas Energias Consertar o nosso Veículo De guerra Então é isso aí Tá Beleza E aí Vamos conversar lá Com o chefão Lá né Mano Vamos lá Fazer um acordo Com o velho Então vamos ver o que ele quer Vai É Não é muito De um carro Você confira Aquele pequeno Scrapmonkey Para agora Não é muito De um De um De um Cuidado Cuidado Agora Não quer Insultar um homem Em seu próprio Home Escute Nós Tivemos Muitos Estão E agora O 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 Proposição Então Não Podemos Dessegurir Esses Lens Dê-nos Usar Garajos E Douros BOOM Segui que você poderia Você terá um Deu E Então GAS TOWN Oh Um Peep At The Jal Will Change Your Mind What's The Jal A história é bem interessante, hein? Então é isso aí. Fizemos um trato aqui com ele, né? Vamos enfraquecer aí essa área dele. Ele vai nos deixar usar a oficina aí. Então beleza. Parece que eu vi uma parada de água que tem dentro. Não sei se está aqui. A gente está lá para fora mesmo. A gente está sem. Vamos aqui falar com o Chan. Então é isso aí. Precisamos da peça aí para fazer um rifle, né? Legal. Ele disse que a gente precisa de um gatilho, né? E o dono do barraco aqui falou que acho que tem um. Então vamos lá ver. Acho que é por aqui mesmo. Aqui, ó. Caramba, ó. Aqui, ó. Isso aí. Gatilho coletado. E agora vamos instalar o rifle, moleque. Agora a gente está armado mesmo. Então é isso aí. Ok. Rifle instalado. Estamos com o básico ainda, né? Prontinho. Olha que massa. Vamos treinar aqui. Uuuuh. Isso é forte, hein? Vai. Eita. Vai, mira rápido, hein? Vamos desequipar ele. Olha o bagulho. Ele é retrátil. Ele dobra, né? Galera, lá na frente, lá, ó. Vixe. Lá na frente está aquele monte de fogo lá e fumaça lá, ó. Olha só pelo zoom. Lá é a vida da gasolina. Em breve nós iremos lá. Vocês vão ver que bagulho louco lá, galera. Vocês vão ver que top. Vai. Então é isso aí. Vamos até a passagem aqui dos sertões, né? E a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Vamos só chegar até lá. Vamos andar pela estrada aqui que é melhor. A mais rápida. Já vamos destruir essa parada aqui, ó. Vamos ver. É, vamos destruir com o arpão. Vai, força. Não, ao contrário, né, seu animal. Ô, louco. Da hora. É isso aí. Olha lá. Se liga, vai. Pancadão, pancadão, pancadão. Nossa. Mais um aqui, vai. Mais um. Vai, vou mirar direitinho. Onde que é aqui? Não tá branco. Não tá aparecendo. Deu, deu certo. Conectou. Vai. Eita. Vai. Achamos a rota de comboio aí, hein? Aqui é o bicho pega. Aqui é comboio direto passando. Podemos trombar qualquer hora com... Com vários inimigos aí. Opa. Ixi, mano. Acertaram nós aí, hein? Ah, esse aqui eu vou destruir na pancada? Não, não tem jeito, velho. Vamos ver. Vamos tentar, vai. Nossa. Tamo chegando aqui já, hein, ó. Tamo próximo. Eita. Então, é isso aí. Inimigos. A vista. Ixi. Vamos arrancar a roda desse cara, vai. Não arrancou? Será que arrancou? Ixi, o que aconteceu, mano? Não fiz nada, o cara explodiu. Vambora. Foda. Deixa ele ir pra lá. Cortar um caminho aqui, ó. Será que é que passa por aqui? Passa. Nossa. Sim, sim. Por favor, acelera. Isso é muito, muito ruim. O terreno ruim. Risque. Tá, e era o ponto de observação e examinar a mandíbula. Mas se eu for ali, o cara vai me pegar fogo em mim, mano. Olha aí. Nossa. Nossa. E agora? Agora ferrou. Não sei o que eu faço. Vou vazar daqui de um tiro rapidinho, ó. Aí, sai. Sai. Mano, vou fazer uma coisa. Vou fazer o seguinte. Se liga. No que que eu vou fazer? Vamos eliminar esse cara aí que tá mirando na gente aí, vai. Vamos parar aqui, ó. Será que a gente consegue mirar daqui? Não tô vendo nada que eu vou mirar. Ah, ele ali, ó. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver. Ih, que marquinho. Ah, dá pra acelerar um pouquinho. Vai. Não, caramba. Aí, mais um pouquinho. Não, deu. Aí, deu. Vai. Toma, filha. Toma. Agora sim. Agora sim. Não, era pra montar no carro. Ainda tem mais um ainda, não? Acho que agora já foi, hein? Vamos ver pra onde que a gente consegue entrar aqui pra subir lá em cima. Ah, tem uma porra de um portão aqui, mano. Resistente à colisão, moleque. Ih, galera. Vai ser foda. Vai ficar pro próximo vídeo esse aí, então, hein? Beleza? Então é isso aí. Estamos saindo mirados ainda aqui, ó. Vou fugir daqui. Vou coletar uma energia pra mim e vou voltar aí. Então é isso aí, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like monstro. Deixa aquele like monster. Tem monster. E é isso aí. Tamo junto. Beleza? Então fica ligado no canal pro próximo vídeo aí. Vamos tentar invadir essa parada aí. Valeu, rapaziada. É nóis. Fui. Aquele abraço.